Oi, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo pro canal. Hoje é sexta-feira, tá um sol de rachar e eu tô indo pra praia. Brincadeira. Gente, tô indo lá pra minha mãe pra aproveitar, pra lavar as roupas. Vocês sabem que eu sempre reclamo por aqui. Eita, meu cabelo ficou tudo bom, sabe? Vocês sabem que eu reclamo sempre por aqui, que a minha máquina mancha. Já chamei a assistência, já trocaram o pé, se não adianta de nada, gente. Desde a primeira lavagem nessa máquina, elas mancharam as minhas roupas. Só que eu ganhei de presente, né? Então eu não consegui a notinha pra poder efetuar a troca, enfim. Algumas peças principais eu lavo na mão pra que não tenha o risco de manchá-las. Mas lá na minha mãe bate tudo, fica tudo limpo, maravilhoso. Então eu já chamei meu irmão que já tá ali fora. Porque, gente, olha isso. Tanto de roupa que eu vou levar pra lá. Edredom. Aqui tem roupa. Aqui tem roupa. Aí já separei aqui, ó, o produto de limpeza. E vou levar pra lá pra lavar isso aqui tudo. E é isso. Isso, gente. Vou desligar aqui a luz. Porque, né? Só deixo geralmente o LED. Ó, tô levando mais sabão de pó. Sabão líquido, né? Vou pegar aqui. As bolsas já estão ali fora. E partiu lava-roupa lá na minha mãe. Estou com o meu motorista. Acho que vocês vão cansar de ver o Patrick aqui. Ah, vou ter que falar uma coisa. As meninas gostam quando você aparece aqui. Porque dizem que você é muito educada. Eu falei, gente, em que vídeo que vocês viram que ele é educado? É porque ele finge que ele é educado. Mas, às vezes eu tenho que editar vídeo porque ele fica dando o dedo. Falo mesmo. Mas, como ele tá dirigindo, ele é um menino centrado lá, ó. Concentrado, abenço. E o porquê que eu chamei o meu irmão? Porque, olha. Essa favelice. E embaixo aqui desse edredom aqui, tem bolsa. E agora estamos indo pra minha mãe. Eu poderia estar indo pra praia? Poderia, com certeza. Última sexta-feira das minhas férias. Mas a vida não é essa, né? Cada um tem a vida que merece. A minha vida é... Olha a roupa. Então, partiu. Dois mil anos depois. Continuidade no vlog morrendo de medo. Gente, ontem eu fui lá na minha mãe lavar as roupas. Acabou que eu nem mostrei lavando, botando no varal. Porque lá não tinha onde eu apoiar meu celular. Aí, começou a mudar o tempo ontem. As minhas roupas estavam úmidas ainda. E eu trouxe aqui pra casa. E, né, gente? Eu coloquei elas no varal. Porque eu resolvi lavar as roupas pretas do Fábio. As minhas roupas brancas. Mas como vocês podem ver, olha o tempo que está fazendo hoje. Gente, começou a ventar do nada. E o céu pretinho, desse jeito aí que vocês estão vendo. E está ventando muito. Inclusive, nesse momento, nós estamos aqui sem luz. Por conta dos ventos. Gente, olha isso. A telha do vizinho chega, fica fazendo um barulho altão toda hora. Olha, olha. Vamos ver se vai pegar. Olha, olha. Que medo. Aí, eu vim aqui pra fora pra poder recolher a roupa. Hoje eu passei o dia faxinando. Mas, produzi conteúdo lá pro Instagram. Porque aqui tem bastante vídeo de faxina. Olha. Que medo. E agora eu vou recolher essa roupinha. Pra poder dar continuidade na decoração da minha sala de aula. E mostrar pra vocês o que já foi feito. Acho que o Fábio vai vir embora cedo, gente. Porque agora são exatamente 4 horas da tarde. E se cair a chuva que está prometendo. Ele vai ter que ficar preso lá no trabalho. Então, acho que, ó. Tudo. Acho que ele já deve estar vindo. Voltou, gente. Ó, recolhi as roupas. E queria mostrar pra vocês, gente. A minha próxima conquista e aquisição aqui em casa. Vai ser a compra de um tanquinho. Eu lavei só no tanquinho da minha mãe. E olha a cor dessa toalha. Olha como fica branquinha, gente. Eu só gosto da máquina por um motivo. Porque ela é centrífuga, né? Deixa a roupa meio seca. Você não precisa torcer. Mas o tanquinho, olha isso. Lava de verdade. Aí é tudo aqui. Eu vou deixar aqui nessa cadeira. Porque aí assim eu passo. Vou passar hoje. Depois que esse tempo firmar, né? A luz está ficando instável. Por conta do vento. Toda hora fica ventando. A luz fica indo e vindo. Aí eu vou deixar pra lavar. Pra passar roupa mais tarde. Ou amanhã, né? Porque segunda-feira eu já volto a trabalhar. Hoje é sábado. Então... Ai, meus dias de moleza já acabaram, né, gente? Segunda a gente volta. Mas as aulas só começam na outra segunda, no dia 6. Ah, também eu troquei minha roupa de cama. Lavei ontem. E já coloquei hoje, gente. Eu acho que minha cama fica tão chique quando eu boto esse edredom. Ai, foi uma das coisas que eu mais amei comprar. Aí aproveitei pra lavar também, ó. A minha capa de almofada. Olha como é que ela tá linda, branquinha. E aí fiz essa composição. Sala também tá limpinha. Só ali que tá meio bagunçado que eu tava deitada ali. Mas, ó, as cortinas eu também lavei lá na minha mãe. Sintam só a paz que é ter uma cortina branca lavada, cheirosa. Olha só, gente. Ai, eu amo esse clima de paz que uma cortina branca deixa, né? E por aqui aproveitei. Também faxinei a cozinha. Vocês podem ver o brilho refletindo. Aqui levei a loucinha do almoço. E hoje eu faxinei o banheiro também. Primeira etapa finalizada da minha decoração da sala. Falta só fazer o final, o detalhezinho aqui do olho do Woody. Da boca. Mas já tá 100% concluído. O Fábio me ajudou muito. E surgiu dúvida no outro vídeo que eu compartilhei do porquê que eu fiz pela metade. Gente, lá minha mãe até me perguntou isso, que ela veio aqui ver ontem. Me perguntou o porquê, né? Lá na minha sala ele é metade de azulejo e metade de parede, né? Então na parte do azulejo é bem próximo à cadeira das crianças. E aí as coisas que a gente deixa ali acabam estragando com mais facilidade e não pega cola direito. Quando eu entrei naquela sala, a decoração da professora anterior era justamente assim, somente a metade da parede. Então eu resolvi fazer e porque o painel que eu peguei de inspiração também já era assim. Aí aqui tá o Woody, aí aqui ó, o Buzz. Olha que lindo, cheio de detalhes que o Buzz ficou. E aí falta o detalhe do olho também. O que eu vou fazer lá no trabalho pra usar a canetinha de lá que eu não tenho. Aí aqui vocês já tinham visto o garra, só que aí o Fábio fez esse detalhe aqui todinho pra mim, ó. Na lateral que deu todo um diferencial. E o porquinho também nós finalizamos e optamos por não fazer o furinho do nariz dele, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer todos os apliques, que é o nome que a gente dá pros pedaços, né? Pras partes que a gente vai fazer, compor de algum projeto de emborrachado. E lá no meu trabalho eu vou colar no lugar certo. Por quê? Eu vou fazer um muralzinho de calendário de aniversário antes do mês. Só que a base principal é o emborrachado azul claro que eu não tenho aqui. Então eu vou fazer todos os apliques, recortar todas as letras, deixar tudo certinho. Porque aí quando chegar na segunda-feira é só eu colar esses apliques no fundo azulzinho claro. E aí vocês também me perguntaram muito no outro vlog. Palombo, você tá fazendo a sua decoração da sala sozinha? E a outra professora? Gente, por incrível que pareça, quem vai dividir a sala comigo é a minha irmã. Graças a Deus nós seremos amigas de sala. Eu vou dar aula pro primeiro ano de manhã e ela vai dar aula pro primeiro ano à tarde. Esse ano vão ter duas turmas de primeiro ano. E por coincidência vai ser ela quem vai dar aula pro primeiro ano à tarde. E graças a Deus. Aí nós vamos dividir sala. Então o que eu não estou fazendo ela vai fazer ou nós vamos fazer juntas nessa uma semana de aula que a gente tem que ir trabalhar. O que que acontece? Nessa primeira semana, segunda-feira começa a nossa reunião 10 horas da manhã. Então todos vão no horário de 10 horas. E nos demais dias, tipo terça, quarta, quinta e sexta, cada professora vai no seu horário de trabalho pra decorar a sua sala. Eu conversei com a diretora e pedi que se eu podia ir cumprir o meu horário na parte da tarde. Que é o horário que minha irmã vai estar lá. E assim as duas fazem junto. Porque eu acho muito ruim, por exemplo, eu ir no turno da manhã, que seria de oito a meio-dia. E ela pega de um e meia a cinco e meia. E aí eu começar uma coisa e ela não saber o que fazer. Ou ela fazer outra coisa e eu não saber o que ela está fazendo. Então eu optei em ir no horário da tarde. Somente nessa semana de organização da sala. Pra poder a gente concluir as coisas juntas. Porque tem bastante coisa pra gente fazer ainda. Só que algumas coisas só dá pra gente fazer realmente lá. Com os materiais lá. Não deu pra eu pegar tudo. Não deu pra eu comprar tudo. Então eu tô adiantando ao máximo. O foco, com toda certeza, é aproveitar ao máximo o material que ela fornece lá. Então algumas coisas nós entramos num consenso. E... Ai, gente, o raio. E nós vamos fazer juntas nessa próxima semana. Mas eu quero levar o máximo de coisas prontas. Então hoje eu vou fazer a palavra escrito calendário. A palavra aniversário antes do mês. Vou fazer os bonequinhos que vão ficar nesse mural. Vou fazer meus potinhos também. É... Pra colocar tesoura, lápis de cor. Peguei uma ideia bem legal. Então eu acho que vai ficar bem bonito. E vocês vão vindo vendo comigo. Vê o que vocês vão achar. Estou ansiosa pra mostrar os meus detalhes finais. Então vambora. Por aqui, botei meu ventiladorzinho ali, bem no fraquinho. Pra poder refrescar enquanto temos luz. Aqui já está a minha bagunça. Começando a tomar forma. E hoje os moldes vão ser pelo notebook. Eu deixei a outra dica. Vocês gostaram bastante. E normalmente eu uso o notebook pra fazer o molde. E a parte boa é, minha gente, a minha irmã, que é vulgo, minha parceira de sala agora, Ela sabe desenhar tudo sem molde, em tamanho grande, em tamanho pequeno. E vai ser muito útil no ano, né? Durante o ano. Eu vou deixar um bilhetinho na mesa pra quando ela chegar à tarde fazer os meus moldes. Quando eu quiser. Vou falar, olha, minha senhora, Por favor, faça um molde de tal coisa. E aí quando ela chegar, ela vai e faz. Então aqui o que eu estou fazendo agora? Eu vou pegar os moldes da lata, das latas, que eu vou fazer as latas primeiro. Então aqui eu boto assim, ó. Nem foi isso que eu coloquei, porque eu vejo mais no Pinterest, né? Lata, decorada, aí põe Toy Story. Vamos ver se aqui já vai aparecer no Google. Porque a minha referência foi lá. Ai, aqui não vai... Vou botar aqui EVA. Pra ver. Porque eu não uso por aqui, tá vendo? Tipo, não tem exatamente a que eu quero. Ah, é assim, ó. Olha que bonitinho esse aqui do Buzz, gente. Eu vou salvar a imagem, só que eu acho que... É, eu vou fazer a asinha e tudo. E aí de principal eu quero fazer do Woody e do Buzz. Do Woody e do Buzz. E aí eu vou fazer também uma do... Do Garra, porque eu acho que é fácil de fazer. Na verdade, gente, eu quero que seja aqui, ó. Aí eu pensei nessa daqui, que é uma pra lápis de cor, uma pra tesoura. E as outras caixinhas, é minha irmã quem vai fazer. Na verdade, somos nós duas lá no trabalho, né? A imagem aqui no computador. Já tenho a minha lata, que tá praticamente do mesmo tamanho. Eu já vou com um papelzinho, com uma folha de ofício. Coloco por cima e faço os moldes. Eu sempre falo também sobre o meu notebook. Gente, esse modelo, ele é da Lenovo. E ele é um iPad. É um modelo assim. Eu tirei o papelzinho daqui. Mas ele tem essa abertura aqui, ó. Ele fica dessa forma assim, ó. O meu notebook. E eu quis comprar justamente por isso. Porque eu sou muito desastrada. E eu achei interessante. Então, no meu notebook, eu consigo fazer apoiando aqui. Mas você tranquilamente consegue fazer. Tem vezes que eu tenho que fazer por aqui, assim, ó. Encostando. E dá super certo. E dá super certo. Agora que eu tenho todos os moldes, eu coloco as cores das peças. Pra poder fazer igual. Roxo, verde, azul, verde, amarelo. Eu recorto. E aí já monto nos emborrachados. E aí já monto nos emborrachados. Tchau, tchau. Eu já separei todas as partes pra poder montar e não ligue. Eu tô usando esse daqui, ó, de pelinho, mas eu tô usando esse lado aqui. Então agora eu já vou começar a montar e aí a nossa referência tem que estar sempre aqui à vista. Eu já tô usando esse daqui, ó, de pelinho. Eu não sei dizer, gente. Só sei sentir. Olha essa nota. Aí eu falei com o Fábio que eu acho que eu vou botar só a tesoura. Ai, já deixei cair. Vou pegar aqui. Eu falei que eu vou botar só a tesoura pra eles não mexerem e estragarem, que a tesoura a gente quase não usa. Aí vai ficar, ó, mais tempo pra durar. Porque, olha, gente, que coisa mais fofa. Aí falta aqui fazer uns detalhezinhos em canetinha vermelha, mas eu não tenho. E aqui escrever Laidir de amarelo. Mas eu acho que assim já tá bom, ó. Ficou bem parecido. E é isso. É expectativa, realidade, mas deu certo. E aí, gente, acabou que depois que eu tava compartilhando com vocês as coisas que eu estava fazendo, né, de decoração da sala, começou a chover muito. Nós ficamos sem luz. Já tava chovendo, né? A luz acabou e eu não consegui mostrar pra vocês o passo a passo de outras latinhas que eu fiz. Então, como eu vou finalizar esse vlog pra postar pra vocês na segunda, né, hoje, no caso, eu vou mostrar o que eu já adiantei e já adianto pra vocês nesse vlog, que eu voltei a trabalhar hoje, na segunda-feira, e já estou gravando tudo pra vocês também. Mas deixa eu mostrar o resultado final. Esses aqui, né, gente, vocês já viram em todos. E eu acho que a única coisa que eu não mostrei pra vocês ainda foi o garfinho. Porque eu finalizei tudo e eu fiz o garfinho, gente. E olha que lindo. Eu vou ter que fazer outro porque eu tive uma ideia de colocar um garfinho perto do lixo, né, porque ele saiu do lixo e no filme ele fica falando lixo o tempo todo. Então, eu acho que tem coerência colocar um garfinho lá e um balãozinho aqui saindo lixo do lado da lixeira. Então, eu vou fazer outro. Mas aí eu já fiz, ó, esse é o garfinho. E os outros personagens eu finalizei. A única coisa que eu ainda não fiz foi o olho, que eu não sei como é que a gente vai fazer lá. É, eu vou ver se a minha irmã me dá uma ideia. Porque eu não tenho canetinha e eu acho que as meninas lá no trabalho devem ter. Então, de diferente do que vocês já tinham visto no outro vlog, né, que eu postei, foi só o garfinho que eu fiz. O pote, né, vocês acompanharam. Eu queria muito ter mostrado o passo a passo de como eu fiz os outros. Mas, basicamente, é aquele mesmo jeitinho, gente. Eu pego os moldes e vou montando, fazendo a montagem dentro do que dá. Algumas coisas eu não consegui levar até lá embaixo, até o final, porque faltou material. Mas acho que ficou bem legal, ó, esse aqui imitando a roupa do Buzz. Fiz até a asinha. Essa daqui é a latinha do Udi. E olha que coisa linda. Eu até consegui fazer, ó, com a caneta... Caneta mesmo? Vermelha? Descrever, né? E é hidrográfico, é o nome que fala? Sei lá, caneta normal. O detalhezinho do quadriculado aqui da roupa dele. Coloquei esse detalhe aqui, ó. Esse aqui é o do Udi. E essa, gente, é a latinha da Jessie, que é a amiga do Udi, né, do Buzz. Ela aparece bastante. Só que não tinha nada na internet, gente. Juro pra vocês, eu não consegui encontrar referências. E a referência que eu usei foi a roupa dela. Então eu olhei na internet... Ai, gente, vai cair. E aí eu peguei e fiz aqui, ó, essa parte aqui da gola, do colete dela. Aí ela tem uma calça de vaquinha. Eu tentei, assim, colocar o mais perto da referência da Jessie possível. E eu amei o resultado. E é isso. Foi isso que eu consegui adiantar. Na verdade, ainda falta fazer a Jessie. A gente ainda vai fazer personagem. Tem frase pra fazer. Tem uns murais pequenos. Que provavelmente vocês vão ver no próximo vlog. Porque eu vou fazer hoje. Eu tenho que fazer meu plano de aula. Que o caderno tá aqui, ó. Mas a capa não foi feita ainda. Então tem bastante coisa pra trazer pra vocês essa semana. Então já curte, comenta e compartilha. E já se inscreve se você não é inscrito. E deixa aqui uns comentários. Não esqueçam de curtir bastante pra ajudar a blogueira de vocês, tá bom? Beijo e até amanhã no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho